Obrigado gente Agora vou fazer uma homenagem ao Peri Ribeiro Que nos deixou hoje Vou cantar o Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa Num doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Obrigado.